Gente, vamos de música? Nessa quarta-feira, hoje com o talento de Lipe Torres. Ele que começou sua trajetória na música ainda na infância e desde então não parou mais, tá? Aos 17 anos ele começou aí com a banda, a nova teoria, com músicas autorais, na levada aí de rock. E após o fim desse ciclo, ele começou a carreira solo de fato, né? Numa mistura com o sertanejo, o Lipe apostou numa nova vertente, sem perder a característica do rock que o identifica. Atualmente o cantor, ele apresenta seu novo projeto, O Multiverso, com um repertório de pop rock, além de músicas autorais. E para saber mais sobre essa novidade, a gente conversa com ele a partir de agora. Boa tarde, Lipe, seja bem-vindo. Boa tarde, Lohan, obrigado pelo espaço. Rapaz, eu fiquei curioso aqui porque na sua trajetória você é um cara que vem do rock, com essa bagagem, vai para o sertanejo, meio que fica um sertanejo rock ao mesmo tempo, né? E essa mistura é bacana, né? É bacana a gente ver que no sertanejo é comum misturar, o pessoal mistura com forró, mistura com a rocha também, né? E como você falou, eu comecei no rock e na verdade eu sempre fui apaixonado pelas mensagens que as músicas entregam, sabe? Perfeito. Eu acho que a música, nós compositores, artistas, a gente tem a missão de dar sentido àquilo que não se traduz, já que a música, ela pode provocar diversas emoções. Ela pode ser terapêutica, mas ela pode animar também uma compraternização, uma comemoração. Ela pode servir para a pessoa também se expressar, tipo, olha, essa música sou eu cantando para você, uma declaração de amor e tal. E eu sempre gostei disso, sabe? Gostei da mensagem da música, passeando por diversos gêneros. Que coisa maravilhosa. Falando em gêneros e música, eu queria saber das suas referências, né? Cara, eu tenho muitas referências, mas eu sempre cito duas que são as maiores para mim, que é o NX Zero e o Luan Santana. É interessante. E fazem parte ali de uma época dos anos 2000, né? Que atingiu ali uma massa de jovens, né? Sim. E cada um no seu estilo, né? Cada um no seu estilo, ambos focados na música romântica, né? Ambos focados, assim, nos amores adolescentes. Então o pessoal dessa geração cresceu, mas a sustentabilidade da nostalgia ele fica. Ah, que bacana. Nesse seu novo projeto, o Multiverso, tem um pouco da influência deles? Sim, sim. Tanto no que eu produzi, autoral, nas composições, como também no repertório que eu toco, né? Nos bazinhos, nas festas particulares. Eu queria que você também falasse sobre esse projeto, o Multiverso. O Multiverso a gente fala muito, né? É verdade. Hoje em dia, principalmente, ele fala de filmes, né? O universo de filmes, né? Fala também de games. Mas no seu caso, na sua música, o que é que trata o Multiverso? Cara, eu criei esse projeto o Multiverso porque eu vinha numa sequência onde eu estava trabalhando muito com o sertanejo. Sim. Muito. Já fiz músicas na levada de arrochadeira, no gênero do sertanejo, né? Tá fazendo arrochadeira mais não, né? Não, no momento não. Ah, que pena, Valber. Porque se ele fosse na arrochadeira, ele ia mostrar como é que se dança na arrochadeira, que no caso sou eu quem, assim, ele seria o talento na música e eu na dança. Mas como ele não está fazendo... Ninguém merece. Que é isso, rapaz. Por favor, respeito com o cara aqui. Por favor, vamos voltar. Mas no caso, você faz vários estilos. É. Ainda se aparecer um evento particular, tal, a gente conversa, a gente faz. Mas no questão, se você for olhar o meu Spotify, meu canal no YouTube, você vai achar umas canções voltadas a esse projeto, o Multiverso. Você vai achar umas canções com pop rock, com mais guitarras. Que bacana, muito bom. Então, eu já estou aqui. A galera também está curiosa em casa e eu também, para poder estar acompanhando aqui toda a sua musicalidade. Vamos lá? Pronto, vou começar com música autoral. Joga essa lença fora, essa que a gente estava passando aí. Boa. Pessoal aí aprendendo, mais ou menos assim. E ele te traía e todo mundo via. Acreditou demais em quem não merecia. Eu tentei te avisar e te dei meu coração. Você me disse não e quis a decepção, mas eu não estou me lamentando, não. Nesse tempo eu curti a vida, zero mágoas e zero feridas. Essa conversa não é vingança, não. Eu só quero mostrar a saída. O que falta sou eu na sua vida. Joga essa aliança fora. Tá até fora de moda. Sustentaram a relação com alguém que não te ama. Joga essa aliança fora. Tá até fora de moda. Sustentaram a relação com alguém que não te ama. O seu remédio pode vir buscar. Tá aqui na minha cama. Rapaz, que isso. Olha, musicalidade top. Composição muito boa. E daqui a pouquinho a gente vai curtir mais aqui da musicalidade do Lipe Torres.